Agora sim, né gente? Banco Central Autônomo, bom demais! Não, pera, por quê? Será? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central do Brasil. Mas o que isso significa? Vem cá que eu vou te explicar, tintim por tintim, o que muda afinal. Já adianto que não é um tema muito fácil, mas a mudança na nossa vida não é tão grande assim. Conversei com o professor Juliano Vargas, que é doutor em economia e professor da Universidade Federal do Piauí, e ele me explicou os pontos importantes nesse projeto. Primeiro, é preciso entender a função do Banco Central. Ele é responsável pela política monetária do país, por controlar a moeda e a quantidade de dinheiro em circulação. E segundo o professor Vargas, o Banco Central já é autônomo, de certa forma. O que o projeto que passou agora faz é dar independência ao órgão. Na prática, significa que a atuação da autoridade monetária não vai depender do aval de outros poderes. E na teoria, não vai sofrer interferências político-partidárias, porque o presidente da república não vai poder trocar o comando do banco, como bem entender. Essa característica é um dos principais argumentos a favor da mudança, porque ela dá previsibilidade econômica e permite que a política monetária sofra menos em caso de instabilidade política. Isso atrairia investimentos ao país. Principais mudanças Atualmente, o presidente e dois membros da diretoria do Banco Central são indicados pelo presidente da república em exercício e sabatinados no Senado antes da aprovação. Essa forma de entrada continua. O que muda é que se antes o presidente da república podia demitir o presidente do Banco Central quando quisesse, agora o chefe da instituição vai ter um mandato de quatro anos e só pode sair se for condenado por improbidade ou tiver um desempenho comprovadamente insuficiente. Os diretores também atuam nessas condições e a diferença é que o mandato deles terá um ano. O mandato do presidente do Banco Central não vai coincidir com o do presidente da república. No Banco Central, o comando toma posse em 1º de janeiro do 3º ano de mandato da presidência da república, ou seja, o presidente da república vai passar apenas dois anos com o presidente que ele indicar para o Banco Central. Isso significa que as ações do Banco Central não serão pautadas por uma política de governo, mas por algo a longo prazo, uma política de Estado. Objetivos. O objetivo principal da chamada autonomia do Banco Central, segundo o próprio projeto, é definir o controle da inflação como o principal eixo de trabalho do banco. Como? O órgão é responsável pela definição da taxa básica de juros, a Selic, que você já deve ter ouvido falar. A Selic é o principal instrumento de regulação da inflação. Um exemplo. Aumentar a Selic é uma das estratégias para conter uma inflação alta porque reduz o volume de dinheiro em circulação e contém o consumo. Atualmente, a Selic está no patamar mais baixo da história. A inflação fechou 2020 acima do centro da meta, com o maior índice desde 2016, mas é considerada controlada. Os objetivos secundários da reforma são garantir estabilidade ao sistema financeiro, suavizar e evitar crises cambiais e incentivar o pleno emprego. Um monte de termo técnico, né? Mas você pode consultar o que cada um significa direitinho na legenda desse vídeo. Voltando. Quais são as desvantagens? Segundo o professor, essa independência entre a autarquia e o governo aumenta o risco de políticas macroeconômicas desalinhadas. Para ele, o fato de o controle da inflação ser colocado como prioritário na função do Banco Central pode causar esse descolamento. Por exemplo, ele citou que nos Estados Unidos a autoridade atua na estabilidade macroeconômica, não apenas monetária, o que justifica a independência do Banco Central. Outra questão apontada por ele é que o Brasil não tem uma moeda forte e é um país em desenvolvimento. Nessas condições, fazer uma política monetária autônoma depende diretamente de uma coerência ao que está sendo feito no país de forma macroeconômica. Transição. A proposta aprovada no Congresso prevê que em 90 dias após a lei sancionada, o presidente da República terá que nomear os diretores do Banco Central, incluindo o presidente do Banco Central. Quem já estiver nos cargos não vai precisar passar pela sabatina no Senado. A posse da nova diretoria é imediata. E como eu disse antes, os termos técnicos usados aqui no vídeo vão estar na descrição ou legenda e você pode consultar sempre que precisar. E aí, entendeu? E aí, entendeu?